Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ Porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ Tudo que cê fez e as coisas que eu fiz Agora é minha vez, já não sou mais tão feliz Levanta a mão família, levanta a mão Se não tiver levantando a mão, tá sucando a energia do bagulho da batalha do tronco, tá ligado irmão? Jesus é o que? Jesus é o que? Jesus é o que? É, bacanão, na gira do swing, gangplank, é que vocês querem ver FUNK, 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 FUNK Bacanão, na gira do swing, é gangplank, é que vocês querem ver FUNK, FUNK, FUNK FUNK, FUNK, FUNK Hey, hey Que isso DJ, logo na hora eu quero puxar uma vaga aqui pra galera, que isso DJ Batalha do Coliseu ó, é o homem da batalha do Coliseu Coliseu, tá que Coliseu, se não sabe o que é, o problema não é meu, caralho Porra E quanto tá rolando um beat ali? E quem acha que tem treta no FRJ? Tá iludido porra, a FRJ tem união caralho Treta é com os outros, aqui é a união, rap, Rio de Janeiro, todo mundo em casa E é isso, Coliseu e tanto junto, RCA e todas as outras rodas Eu quero ver a batalha contra, parceiro É, é, é A regra é clara, entendeu? A regra é clara, o Ronaldo tá ligado E o Hip Hop sempre vai manter a humildade enquanto existir Antes disso, barulho para todas as rodas cultural do Brasil O que é, é? O que é, 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 é Rebenta Jack! É Budapol o que que começa? Eu mesmo Rebenta caralho E Budapol na lóquica E E E E Energia lá no alto, hein, ó Sei que lá de cima tá nos vendo rimar, DJ, ahá DJ, ahá Sei que lá de cima tá nos vendo rimar, DJ, ahá DJ, ahá Vamos lá, ó, vamos lá, ó Vamos lá, ó, vamos lá, ó Eu tô ligado que o MZ já tinha falado da minha tatuagem desse cara Mas a tua tatuagem é uma maneira, mano Esse dragão que você fez na cara Aí não é possível, tá ligado, mano, você chega no meu nível Ahn, nunca, nessa vida, tá ligado, pra mim, teu suicida Ahn, minha tatuagem mais maneira não é aquela que cê deu na minha cara Mano, pode ter certeza em cima desse vídeo A tatuagem mais maneira é que eu faço na tua alma Porra, hoje, aquilo que eu faço Você tá ligado, mano, é o que te convence Porque tua tatuagem marca pele Aquilo que eu faço vai te marcar pra sempre Ah, mano, pra mim tu não é correria Tá ligado, mano, que o bagulho é muito sério Eu digo que eu sou rataria Realmente, mano, você suga minha alma na correria Tá ligado, mano, porque você tá muito cabisbaixo Sugando minha energia Eu não sou correria igual BK É que eu já tô parado esperando você chegar Mano, chega você que eu nunca chego Tá ligado, mano, olha só, desculpa aqui, meu mano Você sabe que eu posso ficar parado O teu nível é muito baixo, não me alcança em mil anos Ah, mano, tá ligado, que o bagulho é muito sério Por isso eu sou budibu que de bambu Nada disso, tu não me espera chegar Quando tu veio com o fubão, já tava de bambu Ah, mano, já tá valendo com o angu Tá ligado, mano, que eu te dou uma voadora Quando você veio com a massa Eu já tava lendo até com bola de cenoura Ah, com o bala de cenoura Só que bota em a sua cabeça Mano, enquanto você tava fazendo o angu O 90 já tava brocando sobremesa Porra, tudo que é que eu tô fazendo Tá ligado, mano, deixa eu te dizer aqui nessa parada Eu já me alimentei de rima Agora eu te como na porrada Ah, mano, tá ligado, que o bagulho é muito sério Eu já disse que o budibu que eleva o clima Eu cheguei e fiz um bolu pra tu, mano E a cenoura é você que sentou em cima Porra, tá ligado Isso aqui é tudo de proviso, mano Eu faço isso daqui na hora Tá ligado, mano, aqui Eu faço tudo de proviso Enquanto o 90 só devora Eu decoro É verdade essa parada O cara descobriu o meu segredo Eu colo nessa batalha e te decoro de porrada Não, fico em contato com aquilo que fala Porque hoje o 90 decora o seu corpo Ali naquela vala Muito barulho, dinheiro rádio Barulho para quem gostou mais da rima do MC 90 Barulho bom ponto, quem gostou mais da rima do Bud Poker Barulho bom ponto, Bud Poker Barulho bom ponto, Bud Poker Eu não sou bom de puxar grito, não Puxou grito 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 Porque esse cara eu acho que não aguenta ficar um dia sem olhar pra um cara e falar que vai dar sentada Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, meu mano Respeita meu estilo de rima, porque eu respeito teu estilo também Tá ligado, mano? É por isso que essas e outras que você não vai além Eu falo de putaria, mano, e é por isso que você não vai além Eu gosto muito de falar de putaria, a culpa não é minha se você não come ninguém Mano, eu respeito seu estilo, só que espera um pouco porque eu tô achando que cê dá vacilo Eu respeito quem é da gastação, pra mim isso é tudo bem Geral da gastação manda uma rima boa, não respeito você porque você daqui não rima bem Calma aí, meu mano, pega a visão, tá ligado? Que isso daqui é muito flow e é por isso que eu dou até uma tosse Tá ligado, mano? Tipo o Reixinaldo Rossi Faço tudo de improviso, mano, tá ligado? Que o bagulho é muito doido Eu esqueci quem ia mandar, cara, que tu se foda Tá vendo com a mão que esse cara é uma praga? Ele falou porra, logo depois ele engasga É bagulho que eu brinca do Eu tô achando esses papos mandados Mano, fica quieto, tá ligado? Que o bagulho é muito sério É por isso que eu digo que você é uma anta Vai ficar dando esse papo de engasgado, eu acho que você tá com a pica entalada na garganta Porra, tá entalada na foda com a garganta Mano, você não consegue mandar uma rima Tá ligado? É por isso que eu digo Sempre falo mesmo, Budapoker leva o clima Barulho segundo round Barulho para quem gostou mais da rima do 90 Barulho para quem gostou mais da rima do Budapoker Barulho bom pronto, Budapoker Barulho bom pronto, 90 O BG é classificado para a próxima, obrigado a ambos os MCs Bud também queria da casa, sempre bom ter ele aqui Bud queria da casa, tamo junto Sei que o Almeida tem várias correrias Então é importante poder tirar o tempo e dedicar pra cultura, certo? Barulho bom pronto, 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 bom pronto Obrigado.